E salve! Aqui é o Daniel Robins Brasil, desenhando básico avançado, sem gastar nem um centavo. Murilo Lovó, desenhando o vídeo de hoje, novo robô, galera! E Moog, ele que chegou aí na atualização 8.7, essa do ano novo lunar de 2023, mano. Dá uma olhadinha como ele veio bonito, se liga. Ele tá, pelo que eu tô percebendo, mano, com um brilho diferente. Tanto aqui no hangar, quanto lá dentro do jogo, nas partidas. Dá uma olhadinha como ele é bonito, cara. Eu achei, assim, muito legal. Desde a primeira vez que eu vi no test serve, em shorts aqui do YouTube, ele tava, assim, brilhando, riluzindo. E Moog, pra quem não sabe, significa arma em coreano. Eu também já trouxe aí os significados das outras armas, né? A Hang Che, que significa imperador. A Yo Che, que é a arma média, que significa imperatriz. E a Te Ja, que é a arma leve, que significa príncipe. Beleza? Então, vocês já estão aí manjando já dos coreano, já, na minha leve pesquisa. Espero que esteja certo. Espero que a internet não tenha me enganado, porque eu tive que ir longe, viu? Eu tive que procurar até as letrinhas em coreano, botar lá num tradutor. Cara, que loucura, que loucura. Vamos lá, cambada. Se vocês querem saber aqui mais do Imungle. Como é que ele funciona? Quais são as características dele? Gente, isso aqui funciona mais ou menos assim. Ele vai ativar a habilidade dele, ele vai criar um portal, vai levantar voo, vai voar por um certo tempo. Não é infinito. No comecinho era infinito e assim, nossa, você fica muito cansado. E aí você consegue voar por um certo tempo. Quando você cair, você vai ligar, vai estabelecer um segundo portal e estabelecer uma ligação entre esses dois portais. Quando você tá no alto, você fica invisível. Quando você cai, dá uma olhadinha aqui. Você cai, você ativa aí alguns pontos de dano, vai. Eu não ia dizer que é um sistema de defesa, porque não é. Você só ativa pontos de defesa. Falei pontos de dano, é pontos de defesa. Então você vai reduzir 37,5% de dano durante 12 segundos. E isso casa bem com o tempo de espera da habilidade, que é de 12 segundos. Caso você fique frenético, subindo e descendo, subindo e descendo, você vai estar sempre reduzindo em 37,5% os pontos de... Que pontos de vida? O dano que você vai receber do adversário. Você também vai curar 20 mil. Uma outra coisa, quando você voa, você ganha um bônus de ataque. Dá uma olhadinha. No nível MK1, qualquer nível do MK1, ou seja, 1, 5, 12, você vai ganhar 5% de dano extra. No nível MK2, você vai ganhar 10% de dano extra. E no nível MK3, você vai ganhar 15% de dano extra quando está voando. Não é a todo momento, é quando está voando. Outra coisa, tempo de espera do teletransporte. Quando você coloca o teletransporte, você não consegue entrar no teletransporte imediatamente. Você precisa esperar 10 segundos. Mesma coisa se um aliado seu entra no teleporte, aí ele é teleportado para o outro lado. Quando ele quer teleportar de volta, ele precisa esperar 10 segundos. Não, mano, essa é uma cachorrada só. Pensa, você bota o teleporte, já volta lá para onde você já estava. Os caras chegam e voltam, chegam e voltam. Uma loucura só. Essas armas aqui, eu já falei já sobre elas no vídeo do Erebus. Você não viu? Vai estar aqui no final do vídeo para você poder conferir. Mas, basicamente, ela tem 3 lasers aí. Cada vez que você vai atirando, você vai desabilitando um laser, perdendo 25% de dano. De forma que, quando você superaquece a arma, você perde 75% de dano e fica só com 25% do dano que você tem. Ainda assim, você tem munição infinita. Mauling, ela que é a pilota do Imug, o que ela faz? Quando pousa, Imug conserta a durabilidade dos aliados em um pequeno raio, além de ativar a defesa deles por um curto período. Esses 60, eu não sei o que cura da vida do adversário, quer dizer, do aliado. Mas eu sei que são 60 pontos de defesa para todo mundo ali por um tempo, né? Só não diz quanto tempo que é. Deve ser, sei lá, uns 5 segundos normalmente. Talvez 10, se for muito roubado. E eu não prestei muita atenção nisso, para ser sincero, viu? Habilidade, você vai querer botar muita velocidade. Importantíssimo, o cara bota velocidade. Mas só com a velocidade. Eu peguei essa oportunista habilidoso aqui, amarelinha. Acabei deixando aí, também fiquei meio sem ouro para poder upar. Mas é isso. Se quiser colocar, cara, bota aí dono da rua. Sobrevente hábil também é muito bom, porque às vezes o pessoal começa a acertar você. Você ganha uma habilidade nova, você voa, fica invisível. Pronto, tá safe, já viaja para outro lugar e vai embora. Não se esquece, galera, de se inscrever no canal. E ativar o nosso sabão de like. E manda esse vídeo para o seu parceiro já ficar por dentro das melhores estratégias aqui para o Mug. Cara, eu consegui jogar bem com ele. Consegui jogar uma partida muito god que você vai ver. Não há para dar power plant uma, mano, partida insana. Você não consegue nem respirar enquanto você está assistindo essa partida de tão insana que ela é. Bem, já falei demais. Mas simbora de gameplay. Iniciando o mapa da lua. E agora eu estou utilizando uma buildzinha diferente. Não estou utilizando as armas Yochei e TDA. As armas novas. Estou colocando aqui a Tomizer, que eu sei que é uma build que muita gente pode ter aí. Ganharam um buff bem legal nessas armas. Já vamos prestar atenção aqui como que funciona. Vocês viram que eu parti lá. Agora eu vou cair. Dá uma olhada, ó. E ativei um portal aqui. Olha do lado esquerdo. 7 segundos, 5, 4 e tal. Eu não consigo entrar no meu portal de volta. Mas vai chegar alguém aqui. Está vendo? O cara chegou. Pau! Já chegou no meio do chumbo. Mas acho que ele estava ligeiro. Porque ele já chegou ativando o escudo dele. Mano, mas era muito difícil nos primeiros dias. No primeiro dia, no segundo. Alguém entrar no portal. Cara, que dificuldade. Ninguém queria entrar nesse portal. Por nada, mano. Por nada. Por nada no mundo. Eu estava ficando triste já, galera. Porque, mano, ninguém queria brincar comigo, entendeu? Eu estava fazendo os portais muito loucos. Botando em uma posição ultra marotada. Mas ninguém queria entrar no portal. Eu falei, ah, quer saber, tio? Eu vou forçar esses caras a entrar no portal. Nem que eu coloque o portal na cara deles. Mano, e agora dá uma olhada que eu vou fazer com esse e-mail deles. Se liga, cara. Eu estava aqui. Eu falei, bora, Menderzinho. Bora entrar no portal. Você não vai entrar. Não, mas você não vai entrar. Não, eu quero ver se você não entrar. Empurrei o Mender. Cara, eu dei muita risada na hora que eu estava gravando isso daqui. Dei risada. Gravando agora para vocês. Dei risada quando eu revisei o vídeo. Porque, mano, muito engraçado, cara. O cara não queria entrar. Não queria entrar, não, gente. Falei, ah, você vai entrar sim, tio. Você vai brincar comigo aqui nesse portal. Pode colar nesse portal, que esse portal aqui é bom. A gente vai lá para o meio do pagode, lá no meio do salseiro. E você vai trocar ideia com os caras lá mais de perto. Beleza que ele não tinha um vídeo muito bom. Mas, ainda assim, foi mais útil. Porque aí eu cheguei mais perto. Ele chegou mais perto do combate. Partida mortal, isso vai ser muito bom, cara. Isso vai ser, assim, um divisor de água. Um game changer aí, como o pessoal gosta de dizer. Porque você consegue, rapidamente, teleportar o seu time para onde está o fogo. Sabe quando tem aquela partida que está enganchada? Quando tem uma galera que está tudo junto, assim, tudo camperando, assim, num lugar, velho? Não vai ter mais isso. O que é que você pode fazer? Você pega o seu timinho ali, porque se não estiver jogando em pelotão. Coloca um portal, mano, vai lá na cara dos malucos e teleporta, assim, no meio deles. Mano, daqui a pouco chega um time inteiro de uma vez só. Mano, não vai ter como, cara. As buildzinhas de camper, aquelas buildzinhas de sniper, que o pessoal gosta de ficar cansadão, sabe? Arma de curva, arma de 600 metros, por aí vai, tio. O Imug vai ter o poder de mudar isso completamente nessas partidas. Vai alterar demais. Essas partidas são partidas mais passivas. Vai trazer muito mais atividade para essas partidas. Nossa, cara, vai ser, assim, maravilhoso. Eu acho que quando esse robô entrar um pouco melhor aí, mais pessoas ganharem, ele ficar um pouquinho mais acessível. Eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai ter uma dinâmica muito boa no jogo. Vai melhorar demais, gente, assim. Eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Eu sei que vai demorar um pouquinho para isso acontecer, para o seu robô chegar aí para todo mundo. Mas quando chegar daqui uns meses, vai ficar bem legal o jogo. Vai ficar da hora. E nessa partida aqui, na Shenzhen, eu vou ilustrar para vocês o potencial que isso tem. Preste atenção. Novamente, partida mortal. Estou jogando aqui mais para vocês, já falei, né? Ó, comecei a dar um tiro na galera para ver se o pessoal se ligava, que eu estava aqui. Falei, tipo, ó, sou o Imug, entendeu? Vem no meu portal e tal. Falei, ó, mano, acho que os caras vão entender. Se os caras não entenderem, eu vou abrir um portal na cara deles e eles vão ter que passar pelo portal. E aí, o que eu vou fazer? Olha o time ali na esquerda. Tá vendo? Tudo, tudo mundo encurralado ali. Obviamente que eu não vou colocar na cara deles, mas eu vou colocar aqui de canto. Porque aí eu dou um pouco de respiro. O time chega, já não chega tomando essa bugada. Eles já chegam aqui de boa, lateralmente. Ó, chegou o primeiro aqui. Daqui a pouco, se eu não me engano, chega o segundo. Lateralmente, eles já chegam, já conseguem pensar, mais estratégia. Também não tá com tantas pessoas, assim, atirando de uma vez só. Já pode ficar mais suave, entendeu? Eu já voltei aqui, como eu não sou bobo. Como minhas armas não são tão de perto, assim, é mais pra jogar de média distância. A distância um pouquinho mais longa. Eu não preciso ficar lá no combate firme e forte. Eu posso, muito bem, voltar pelo portal. Deu aqueles 10 segundos. Volto pelo portal. Vou analisando, vou organizando o jogo. Ver se precisa de um portal em outro lugar. Vou pegando uma galera. Ó, dá uma olhada. Pessoal, tudo concentrou desse lado aqui. Tudo concentrado. Eu posso, muito bem, depois, abrir um outro portal pra outro lugar e cair lá do lado deles. E aí, eu vou meio que cercando o pessoal, só que, de uma forma... Meu Deus do céu. Agora que eu vi, galera. Mano, olha esse Fenrir, velho. Eu teleportei esse maluco. O cara tá com dois last stand. Fusão. Meu Deus do céu. Não faça isso. Pô, não acredito que eu teleportei esse maluco, cara. Meu Deus, mano. Que desperdício, velho. Que desperdício. É, tá. Pelo menos ele tá tancão, vai. E aí, aqui, ó. Já tô trazendo o... Já trouxe o Fenrir pra cá, eu acho, né? Trouxe mais um pra galerinha. E vou montando uns portais. Um do lado do outro. Não do lado do outro, né? Mas de forma que fique de fácil acesso pra gente, quando a gente nasça. Ou eu tô pegando uma concentração boa de aliados. E jogando lá onde tem a galera. Então, vou fazendo isso. Outra estratégia muito legal de você fazer é o seguinte. É você... Quando você avançar, você pega, levanta voo e depois cria um portal lá pra trás. Você vai ver que eu acho que eu vou fazer isso nessa gameplay. Que eu tô mais avançado aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Tô muito avançado. Eu levanto o voo. Crio um portal aqui. E aí, eu volto. Porque aí eu consigo fazer com que o meu time avance. Entendeu como é que é a pegada? Eu vou lá pra minha base. Olha, olha a maldade aqui. Olha a maldade. Olha a maldade. É que eu acho que esse maluco não viu. Eu devia ter caído na cara dele pra ele poder teleportar. Mas se eu me engano, nessa gameplay ainda vai ir uma galera teleportada pra lá. Mas é isso que você tem que fazer de imugue, cara. Você é total suporte. Total suporte aqui. Eu vou até inaugurar uma nova categoria. Que tá o suporte logístico aqui. É, gostei desse nome aí. Escreve aí, galera. Se vocês curtiram esse robô. Se vocês gostaram do suporte logístico que ele pode trazer. E assim, eu... Desde que eu vi esse robô, eu falei. Mano, esse robô é da hora. Esse robô, assim, é perfeito pra mim. Que eu gosto de jogar em time. Eu gosto de ajudar a galera. Eu gosto de movimentação. Eu gosto, entendeu? Mover a galera pra lá, mover a galera pra cá. Pegar umas estratégias diferentes. Quebrar um pouco as linhas inimigas. Falei, mano, esse robô aqui é pra mim. Eu acabei não comentando, mas... Quanto tempo o portal dura, Murilo? O portal, ele dura da seguinte forma. Se você não fizer nada, ele dura por um minuto. Se você levantar, voo. Tipo assim, ah, fui lá, coloquei dois portais. Esperei carregar a habilidade. Quando carregar a habilidade de novo. Quando eu levanto, voo. Pronto, aqueles dois portais somem. Eu abro um portal novo. Quando eu cair no chão de novo. Aí sim, eu ganho o outro portal. Eu faço o outro portal. De módulos, o que eu achei interessante de colocar. É... Last Stand, padrão, gente. Ele é um amigo do Free-to-Play. Coloquei também anti-control. Porque o que tava acontecendo? Às vezes tinha um passarinho de explosão. Que jogava aquela explosão. E... Nesse tempo, acabava pegando... Me travando no alto. E eu não conseguia botar um... Teleporte onde eu gostaria. Então, isso prejudicou bastante. Preferi colocar aí o... Anti-control por causa disso. Se não me engano, também coloquei... Immune Amplifier. Immune Amplifier não. Nuclear Amplifier. Pra poder dar uma melhorada aí. Mas... Não achei tão útil assim, né? Já nessa partida, galera... Ela é a partida que eu falei pra vocês. Ela é aquela... Pegadíssima. Se liga, ó. A gente já tava perdendo nos faróis. Mas é o que eu vou fazer. Mano, eu vou socar portal pra tudo quanto é canto. Mesmo que a galera não use... Mano, eu vou abrir portal aqui pra lá e pra cá. E essa partida... Ela tava no nívelzinho mais alto. Tinha uma galera um pouco de ligamento. Tinha uns campeões aqui também. Então, o pessoal já tava entendendo um pouco mais o que era esse portal. Já sabia. Já entendi. Eu não tava de todo de noite aqui. Eu não tava tão triste. É que eu tava feliz já. Que eu tava conseguindo ajudar a galera. Tava conseguindo movimentar muito o time. Porque essa parte tava muito pegada, galera. Muito pegada. Muito pegada. Você vai ver... Aqui, mano. Eu tô toda hora pra lá e pra cá, ó. Já abri um portalzinho aqui. Pra quem nascer na base conseguir pegar. E aí já vim pro farol C. Que é um farol disputadíssimo. Esse farol daqui. É um farol que sempre dá trabalho pra você chegar. Pra você passar ali. Onde tem esse caminhozinho. É bem ruim de passar. Ó. Já abri um portal. Daqui a pouco, se eu não me engano, já chegou uma galerinha aqui também. Não sei se é agora. Não sei se é depois. Mas sei que tem uma hora que eu... Ó. Chegou aqui. Ah. Chama. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou também abrir o portal pra outro lugar. O que eu tô vendo, gente? Eu vou sempre prestando atenção. Onde que tem farol em vermelho. Pra eu abrir um portal lá perto. E aí eu consigo levar o meu time de um farol que é meu. Pra um farol adversário. Eu vou movimentando o meu time. Pelo menos, em teoria. O time poderia se movimentar com os meus teleportes. Mas se a prática obedecer a teoria, dá certo. Esse clipe aqui até que deu bem certo. Aqui vocês vão conseguir ver. Que tem hora que eu teleporto pra um lugar. Vem Angler. Aí eu vou pra um lado, vou pro outro. Mano. Tá gordo esse clipe aqui, cara. Tá gordo. Você deu seu like? Você já deu seu like? Não deu? Tranquilo. Esses caros aqui, vai. A gente espera. Aí você espera aqui, ó. Pronto. Acho que você já deu seu like já, né? Você chegou até aqui. Você já veio ver como que esse robôzinho aqui tá gordo. Tá da hora. Mano. Show. Ó. Levantei voo. O boga apertou. Falei. Ah, tio. Não vou ficar aqui não, velho. Você é doidão. Largou o Mender. Larguei o Mender, cara. Ele quer mais tanque do que eu. Ai. Olha a maldade. Olha a maldade. Bora, Angler. Bora. Bora, bora. Isso. E ó, também aqui. Entendeu? Não foi que eu larguei o Mender lá. O Mender poderia sobreviver um pouquinho. Eu abri uma janela pra que ele saísse de lá caso o negócio apertasse. Entendeu? Não fugi do negócio. Eu abri uma possibilidade. Agora ele já voltou lá de novo. Já tá quebrando o pau com o Angler e eu fico de longe atirando. Eu tô com as armas novas. Então, os lasers aí infinitos. Então, cara. Ó. Tô tranquilo. Vou atirando de longe. Eu não preciso ficar lá. Minha arma não é pra jogar de perto. Você não pode jogar de longe. Entendeu? E aí, aqui eu falei. Ah, mano. Vou ganhar um pouquinho. Eu vi que o Angler já foi embora. Eu falei. Vou abrir um outro portalzinho aqui. Também vou pra lá. Pra eu poder dar uma cobertura. Às vezes chegar com nave mãe. Chegar tomando o alvo daquilo. Entendeu? Que aí o foco pessoal atirar em mim. O Mender fica de boa. Consegue até utilizar o teleporte de novo. E por aí vai. Vai que o teleporte acabava também. Pra você que não sabe, galera. Quem é membro do canal. Já recebeu gameplay dessas armas novas. E desse robô. Já faz uns dias. Então, assim. Se você gosta de receber coisas em primeira mão. Se você quer ver todas as novidades do jogo. Que a gente recebe. Tudo em primeiríssima mão. Sugiro muito que você se torne membro do canal. Porque esse é um benefício muito legal. Pra você ver. Já posso dar uma partidinha lá. Ou posso dar um clipezinho. Com as coisas novas que chegam no jogo. Vale muito a pena você já ficar inteirado. Já saber. Você que gosta de comprar as coisas mais recentes. Você pode ver se tá legal. Se não tá bacana. Se fica. Fica bom. Se você achou divertido no jogo. Ao invés de no test server. Porque o test server tem bastante diferença. Daquilo que chega pro jogo. Além disso. Se tornando membro do canal. Você pode concorrer todo mês. A sorteio de gift card. Ou pix. E além disso. Consegue jogar com a gente. Nas lives. Caso você queira participar do grupo do whatsapp. Mano. Também é no membro do canal. No nível cadete tanque. E por último. Você consegue também ter prioridade. Nas análises de partida. Esse que é uma. Essa aqui é uma série nova. Aqui no canal. Onde a gente vai analisando as partidas aí. Dos inscritos. E dos membros cadete tanque. Sempre na prioridade. Ó. Phase shift aqui. Fazendo aquela boa. Tá vendo? Por isso que eu preferi o phase shift. A cura. Viu galera. Eu gostei muito mais do phase shift. Achei que ele foi muito mais útil na partida. E aqui eu já teleportei. Porque ó. A gente não tinha esse farol A. A gente só tinha o farol B. Então eu queria. Trazer um pouco mais de supremacia. Pra esse lado. Por isso que eu já teleportei pra cá. Esse mapa é muito bom. Que você pode ficar interligando os dois lados do mapa. A praia. Que tem o AB. E o farol C. Que às vezes é bem difícil de você conseguir fazer essa transição. É difícil de você acessar às vezes o farol C. Porque tem um pessoal com. Mano. Sentando um chumbo lá. Então você chegando invisível mano. Dá pra você progredir bem no jogo. Dá pra você avançar. E melhorar aí o seu posicionamento. O posicionamento do seu time como um todo. Mano. É fantástico. Esse robô aqui. Já se tornou os meus preferidos aí. Pelo suporte logístico que ele tem aí. Aqui deu ruim né. Que o Angler já colou. Eu também não podia entrar no portal ainda. Mas já tô com a habilidade de novo. Ela vai carregar bem rápido né. 12 segundos. Nossa. É muitíssimo rápido isso daqui. O problema é quando você fica meio travadão. Tá vendo. Eu vou colocar um teleporte meio que não ganhar nada a ver. Então. Complica um pouquinho as vezes. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.